Vamos com as estreias do cinema. A gente tem um documentário, O Telo Grande, que trata desse grande personagem. O trailer era muito bacana. O que você achou do documentário? Olha, eu achei um maravilhoso documentário. Maravilhoso. Eu já tinha visto esse filme na Mostra de São Paulo. Ele fez um grande sucesso. É um filme que já passou em vários festivais, por aí e tal. E ele está entrando agora no circuito comercial. E eu já tinha achado ele assim, acima da média de documentário. Felizmente, é um filme que faz jus. Ele está à altura do personagem dele, O Grande, O Telo, que foi um ator magnífico. Ele é tão, vamos dizer assim, emblemático da cultura cinematográfica brasileira que hoje o prêmio que é distribuído pela Academia Brasileira de Cinema chama-se Grande O Telo. O Telo, em homenagem a ele. E esse filme tem uma particularidade que acho que enriqueceu muito essa obra. Ele não fala do Telo a partir da palavra de terceiros, de especialistas, de críticos, de jornalistas, mesmo de conhecidos. É o próprio Grande O Telo falando da vida dele. E, claro, que havia um material muito farto, porque ele fez muita televisão, ele fez muito cinema, ele deu muita entrevista, inclusive no programa Roda Viva da TV Cultura e vários outros programas. Então, quem montou esse filme tinha um material muito farto, mas montou de uma maneira muito inteligente. Então, nós vamos ver a carreira do próprio O Telo se desenvolver através das palavras dele, a própria infância dele. Ele conta assim, a infância dele é uma coisa que parece ficção. Ele foi pequeno, ele é mineiro, nascido na cidade de Uberaba. Ele é um menino muito talentoso. Ele foi vendido, praticamente, apalavrado para um circo, para uma atividade de espetáculos ambulantes. É assim que ele começa a carreira dele. Vai parar no Rio de Janeiro, faz rádio, faz cinema. E aí desponta com esse grande talento. Quem já viu o grande O Telo numa tela sabe que a tela brilha, parece que a câmera procura esse cara. Então, ele tem esse talento e fez filmes de antologia. Ele foi um grande nome ao lado do Oscarito na fase das chanchadas, das comédias cariocas. E a gente fica sabendo por ele que, apesar de ele ser um artista da mesma grandeza que o Oscarito e dividindo os papéis protagônicos, ele ganhava um terço do que ganhava o Oscarito. Por quê? Porque ele era negro. Então, isso que vocês estavam discutindo da questão do racismo, o racismo operante no Brasil, o racismo estrutural, ele foi vítima também do O Telo. Ele conta isso, conta as dificuldades que ele teve na vida por causa do racismo. E, apesar disso, apesar de ter essa desvantagem estrutural, ele foi um artista tão marcante que ele imprimiu a marca dele não apenas nas comédias, mas em tragédias, em dramas. Ele é um ator que marca, por exemplo, um dos grandes filmes do cinema brasileiro que é Assalto ao Trem Pagador. Ele não é o protagonista, Thalita. Ele é um dos participantes de um filme do Roberto Farias, que é um dos grandes filmes policiais brasileiros sobre um assalto verdadeiro que aconteceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E ele faz um dos membros do grupo que assalta esse trem e ele é um alcoólatra. E ele tem algumas cenas... Ele, bêbado, por exemplo, é uma cena antológica do cinema brasileiro, ele está bêbado na favela quando passa o enterro de uma criança. E uma pessoa pede silêncio para ele. Se respeite que morreu uma criança aqui na favela. E ele comenta assim, a favela devia comemorar cada vez que morre uma criança porque é um menos para sofrer nessa terra. É uma cena absolutamente comovente e que dá toda a dimensão do grande Othello. Então, esse filme tem essa panorâmica, destaca essas cenas principais da carreira dele, do cinema, o Othello falando dele. E é um filme, como eu disse, que está totalmente à altura do seu personagem. Ele é muito bem montado, ele tem ritmo, ele é engraçado às vezes, é dramático em outras ocasiões. Então, ele tenta dar conta dessa personalidade complexa que nós tivemos a sorte de ser nosso conterrâneo e de a gente poder, até hoje, muitos anos já depois da partida do Othello, ainda fluir da sua arte porque ela está impressa no celulóide do cinema. As falas do Othello no documentário, eu vi o trailer só, mas as provocações que ele faz são incríveis, realmente. É muito bacana isso. Tem uma ocasião, não sei se você chegou a ver, não sei se isso está no trailer, eu não vi o trailer, mas ele, no programa Roda Viva, um jornalista pergunta para ele, mas, Othello, você acha mesmo que tem racismo no Brasil? Aquele negócio da farsa, da democracia racial, você acha mesmo que tem racismo no Brasil? E o Othello responde para ele, com aquela inteligência dele, brilhante, que falou, o simples fato de você estar me fazendo essa pergunta, mostra que tem, não é? Sensacional, né? Muito bom. Ô, Zeninha, eu vou ficar por aqui com você, você tem filme para assistir, eu ainda vou falar sobre cinema festival de Veneza, então eu vou encerrar por aqui com você, te deixar livre, tá bom? Para você assistir mais filmes aí no festival, e a gente volta a se encontrar na sexta-feira que vem, tá? Um beijo grande para você, bom trabalho por aí, boa diversão também. Um beijo, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí